Meu povo, presta atenção, deixa eu falar pra você de uma novidade muito bacana. Vem comigo a partir de agora, transporte de qualidade. Conheça o aplicativo de mobilidade urbana Canário Brasil. Olha, o Canário Brasil te leva para o trabalho, para o passeio, no happy hour, para onde você quiser. Um aplicativo feito pensando na sua segurança, no seu conforto e logicamente também na agilidade, na praticidade. O melhor preço e atendimento pra você. Rápido, do jeito que você precisa. Baixe agora mesmo o aplicativo no Google Play ou na Play Store. Canário Brasil, você em movimento. Gente, tá aqui ó, essa aqui é a logomarca. Então você vai agora mesmo na loja de aplicativos aí no seu celular, na Play Store, Google Play, enfim. Você vai baixar Canário Brasil. Já está disponível aqui em Três Lagoas. Se você precisa de transporte com qualidade, com segurança, presta atenção, hein? Isso é muito importante. Muito bem, motoristas muito bem qualificados, preparados, treinados, do jeito que você tanto precisa. Já está à sua espera então. Baixe agora mesmo o aplicativo Canário Brasil. Muito fácil de encontrar. Vai lá, baixa, faz o seu cadastro rapidinho e aí é só aproveitar a viagem. Canário Brasil, minha gente, corra pra sua loja de aplicativos aqui no celular, vai lá, digita Canário Brasil, instala o app aí no seu celular e aí, obviamente, viagem com a maior tranquilidade do mundo. Afinal de contas, a gente sabe a importância da carga que está sendo levada nesses carros, que é a sua vida. Então por isso que você tem que confiar, aliás, você tem que estar em um carro que te forneça toda a segurança do mundo. Não perca tempo, baixe agora mesmo. Canário Brasil, à sua disposição. Três Lagoas tem uma nova forma de se locomover. Canário Brasil, baixe agora mesmo o aplicativo.